A cerimônia foi no Largo da Liberdade com a presença de lideranças políticas e do setor de saúde. Usaram a palavra e destacaram a importância do momento histórico o chefe da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo, o presidente da Câmara de Vereadores, Juessir Bernardi, secretária de Saúde, Lilian Brandalize, vice-prefeita, Angela Paduan, e o prefeito, Robson Cantu. Num evento técnico, mais de meia hora de discursos, para depois a aplicação das doses. A primeira a receber a vacina em Pato Branco foi a enfermeira Nisse, a Eunice de Souza Lourenço, 61 anos, dos quais, 37 na profissão, ela é gerente de enfermagem da UPA, que é a unidade Sentinela Covid. Quem aplicou a dose foi a técnica de enfermagem da UPA, Clarice Maria Bernardo de Almeida, 34 anos de atuação no Serviço Público de Saúde. Depois os papéis se inverteram. Foi a Nisse que aplicou a vacina na Clarice. O terceiro a receber a dose contra a Covid-19 em Pato Branco foi o médico Roberto Rivas, 68 anos, 27 deles prestando serviço ao município. E por último e quarto, o médico William Holderied, 41 anos, regulador e intervencionista no SAMU. É um momento especial, acho que é o começo do fim, como foi citado, acho que a gente tem muito a trabalhar ainda, continuo, medidas preventivas devem ser continuadas, todas as medidas, e a gente vai seguir, seguir na luta para salvar vidas e essa é a nossa missão. Além de ser médico do SAMU, intervencionista, eu sou médico intensivista, então, trabalho em UTI, trabalho na UPA de Pato Branco também, então estou em todas as frentes, vendo todas as situações possíveis e é muito emocionante estar aqui nesse dia, ter sido escolhido. Eu estava ansioso pela vacina e se concretizou agora. O que representa a vacina para o seu dia a dia? Ah, uma segurança, né? Nós que estamos em contato com o público, é uma segurança para nós, para continuar o trabalho para frente. Privilegiado hoje e emocionado também. Sim, sim, sim. Muito feliz, mesmo porque fui escolhida para fazer a primeira vacina na minha chefe e fiquei muito contente porque assim a gente sabe que estamos tomando uma atitude, e um caminho que vai libertar todos nós desse grande problema e me sentir muito tranquila e muito feliz. É uma emoção, Edson, muito grande. Desde ontem, o momento em que fiquei sabendo, eu fiquei muito emocionada. Eu não conseguia dormir, tive que contar para minhas filhas, não era para contar para ninguém, mas aí à noite falei para elas, né? Dividi a emoção com elas. Estou muito feliz porque estamos vendo aí o começo de um passo, nossos primeiros passos para uma cura dessa terrível doença que abalou o mundo inteiro. Ao todo serão vacinados cerca de 1.400 profissionais de saúde nesta primeira etapa e 71 idosos que estão em casa de longa permanência. Estamos muito felizes com esse momento tão aguardado, tão esperado. Daqui para frente nós vamos vacinar a primeira etapa, que são os profissionais de saúde da linha de frente, que são os nossos asilados, os nossos vovôs e vovós que estão nos asilos e os funcionários que cuidam deles. E as equipes daqui a pouco já partem para esses locais, então já iniciamos esse processo. Para imunizar outros grupos prioritários, o município espera mais vacinas. Estamos todos aguardando, ansiosos para que essa vacinação, essa campanha continue e que não demore muito para que a gente possa, então, fazer e vacinar os outros grupos prioritários.